Quem é o reumatologista? Que especialidade é essa? Qual é a formação que esse tipo de médico tem? Por que ele faz essa especialidade que lida com artritis e reumatismos? Vamos aprender! O reumatologista é eminentemente um clínico. Ele pode ser um clínico de adultos e pode também ser um clínico de crianças. Um pediata, portanto. Por quê? Porque há muitos reumatismos que acometem crianças e jovens desde terra e idade. A formação do reumatologista se inicia, é claro, pela faculdade de medicina. No Brasil, seis anos que são seguidos por uma residência médica. Não se pode fazer reumatologia diretamente, deve-se fazer no mínimo um ou dois anos do que se chama medicina interna, que é a parte de clínica de adultos, onde o médico rota dentro de um hospital pelas várias especialidades. A parte de pulmão, a parte de coração, de rins, neurologia, reabilitação, fisioterapia, o próprio laboratório para ter noções sobre como se dão os testes diagnósticos, o que eles significam, e também a parte de imagem na radiologia. Após a residência, então, de clínica médica, o médico pode se habilitar a fazer a especialidade de reumatologia por, no mínimo, mais dois anos adicionais, muitas vezes três anos. Por que tanto tempo? As doenças reumáticas são quase duzentas hoje diferentes, que afetam os vários órgãos e sistemas da pessoa. Portanto, há necessidade de uma formação muito sólida por parte do médico, com o entendimento o mais perfeito possível dos vários órgãos internos da pessoa, além de muitas noções de outras áreas, como a própria dermatologia. Sim, muitas doenças reumáticas acometem também a pele. Oftomologia. Várias doenças reumáticas, principalmente as autoimunes, podem gerar inflamações nos olhos. Como uveítes, conjuntivites, episclerites e várias ites que são, de fato, potencialmente graves para a visão do paciente. Assim, o reumatologista é treinado para diagnosticar e tratar uma série de artrites, artrite reumatoide, artrite da psoríase, as espondilites, a parte de artroses, que são os reumatizos mais por desgaste, a parte de gota, reumatizos por cristais, a própria osteoporose, que é uma afecção primária do osso, as várias doenças autoimunes, como esclerodermia, as vasculites, as miosites, a síndrome de Chagrin ou síndrome Sika, que é aquela que resseca as mucosas e tantas outras mais. Afora isso, o reumatologista está capacitado a fazer o tratamento das afecções que incomodam e geram dor no corpo todo da pessoa. Como, por exemplo, as bursites, as tendinites, as dores ao longo da coluna, dor lombar, dor na cervical, as dores que se acompanham de queimação e outras sensações nas mãos, nos pés, e também os quadros de síndrome miofacial, mio músculo, fáscia, a membrana que envolve o músculo e que pode gerar pontos de dor muito característicos. O reumatologista necessita, sem dúvida, de uma sólida formação na área da imunologia, justamente aquelas células que estão normalmente envolvidas na defesa contra vírus, bactérias e fungos, outros agentes do meio ambiente, mas que eventualmente se voltam contra a própria pessoa, gerando, então, como falei, as doenças autoimunes, são os autoanticorpos. Então, o reumatologista tem que entender esses mecanismos imunológicos e saber tratá-los, porque é importante, vendo qual a alteração que existe no sistema imune, se saberá qual a melhor medicação para determinado indivíduo. Portanto, o reumatologista vai fazer uma boa história sobre seu caso, vai lhe examinar, exame físico é fundamental durante a consulta, vai solicitar exames de laboratório, que serão interpretados depois, e lhe será dito, então, qual o seu melhor diagnóstico para o momento, e, é claro, logo a seguir, o melhor tratamento na sua situação. A reumatologia é uma especialidade eminentemente de ambulatório, ou seja, não é tanto de internar os pacientes, com os novos recursos que temos hoje em dia, as internações ficaram mais e mais raras, nós conseguimos chegar mais precocemente no tratamento dos indivíduos que apresentam artrites crônicas, por exemplo, que neste momento da história da medicina, não são mais incapacitantes como eram há algumas décadas atrás. No entanto, alguns casos podem complicar. Lúpus, por exemplo, vasculites, outras doenças autoimunes, inclusive mais raras, podem necessitar hospitalização e há até casos de acompanhamento em UTI. Portanto, a formação do reumatologista lhe permite acompanhar esses casos, junto com colegas especialistas em cada uma dessas situações. Espere do reumatologista um amigo, uma pessoa que irá lhe ouvir, irá bem lhe orientar e estará a seu lado no acompanhamento dessas doenças crônicas. O reumatologista está acostumado a verificar sua evolução ao longo de anos, se necessário, com ótimos resultados na grande maioria dos casos. Boa sorte no seu tratamento! Boa sorte no seu tratamento!